Agora tem uma história, terrível, não é talibã, não é ataque terrorista, é aqui mesmo no Brasil. Gente, um assalto em Arassatuba, coisa de cinema, deixou três pessoas mortas e quatro feridas gravemente. Feridos gravemente. Em 2017, também lá em Arassatuba, cidade que fica no interior de São Paulo, um crime praticamente igual. Os vagabundos levaram 10 milhões de reais. O Renato Rios Neto, isso é para deixar qualquer um arrepiado, não estamos falando de Apeganistão, não estamos falando de assalto de cinema, não. É aqui no Brasil mesmo, Renato. Tiago Reis, são ataques ousados, muito bem armados, né, pipoco para todo lado, bandidos destemidos e criminalidade organizada. É o novo cangaço, é uma modalidade criminosa que desafia o país, né, que são bandidos muito bem estruturados, muito bem articulados, que tem toda uma rede, né. Nessas ações, geralmente vão 20, 30 bandidos, Tiago Reis, com muita disposição. Eles foram muito donados, são verdadeiros kamikazes, homens bobas, é o terrorismo do crime, Tiago. O filme se repete, Renato, em 2017, na mesma cidade, vamos ver as imagens, desse fim de semana. São imagens impressionantes desse ataque, dessa madrugada. As imagens são dessa madrugada, em 2017 teve um, eles levaram 10 milhões, hoje deixaram gente morta, gente ferida e levaram muita coisa. Porque eles tiveram acesso a um cofre subterrâneo, Tiago Reis, que é um cofre que fica guardado de indim mesmo. As imagens são assustadoras. Prepare-se você de casa pra ver o relato dos moradores, quem estava filmando, quem estava acompanhando cenas de filme aqui no Brasil. Roda aí. Você é louco, velho. Olha isso, cara. Olha, olha isso só, né, Tiago? Olha os pipocos, Tiago. Olha isso, mano. Isso, tá pegando, velho. Tá pegando mesmo, velho. Olha lá, ó, é o Banco do Brasil mesmo, velho. Daqui dá pra ver. Gente, olha o tamanho da cidade, é uma cidade enorme, olha o tamanho da cidade, os caras encarando. Os caras cercam toda a área, ó. Olha o bicho pegando lá no espelho da barreta. Aquilo ali é dinamite, em frente da escola do Francisco, ó. Olha, Tiago, artefatos explosivos de alto poder de destruição, né? Os ars. Olha o pipoco pra todo lado aí. Que cara de pau, né, rapaz? Olha. É só arma de grosso calibre, né, Renata? Tem ninguém brincando, né? Eles voam muitas vezes com fuzis. Olha o refe... Olha só. Eles colocaram uma fila de pessoas, né, que estavam passando e olha só, fazendo elas de refeio. Vamos escutar. Vamos escutar a mulher que tá filmando. Um monte de parada aí, ó. Tiago. É impressionante, Tiago. Aqui em Minas Gerais, Renato, isso começou a acontecer e a polícia derrubou algumas quadrilhas dessas. Agora em São Paulo, 2017, roubaram 10 milhões. Quer dizer, vamos voltar lá e pegar tudo de novo, Renato? Isso se alastrou em todo o país e teve uma época, principalmente em 2018, Minas Gerais foi palco de dezenas de ataques do novo cangaço, que eles fazem justamente como é que é o modus operandi. Eles chegam na madrugada em verdadeiros bondes de 20, 30 bandidos armados até os dentes, pipocos pra todo lado. São kamikazes. Matar ou morrer, tanto faz. Não tem o mínimo pudor de botar alguém como escudo humano. São bandidos, assim, periculosos mesmo. De extrema periculosidade, que matam refém, que põem o refém como escudo humano, que põem refém no carro, né? Estão nem aí pra vida alheia. E vão com muitas bombas para explodirem os bancos, explodirem os cofres, poderem quebrar tudo. A gente teve um ataque desse que foi emblemático em Uberaba, que é uma cidade grande também. Grande? Mas lá a resposta foi dada, foram mais de oito bandidos presos, a casa caiu. E de um tempo pra cá, Minas tem conseguido dar uma resposta muito boa com o trabalho o quê? Da polícia militar no enfrentamento, principalmente o BOP, né? O BOP, a Rotam, o GER do segundo PPE, que vai ali, ó, pro tudo ou nada mesmo. E o trabalho de inteligência. E o trabalho de inteligência da polícia civil. De OESP, de Pátria, que fez a casa cair para várias dessas quadrilhas. O Renato, lá em São Paulo, nesse assalto, nessa madrugada, eles levaram um dos bandidos baleados pra dentro do hospital e meteram o revólver nos médicos e enfermeiros pra eles atenderem o bandido baleado, Renato. Exatamente. Isso não tem... Ô, Tiagão, o cara que faz o cangaço moderno, ele é bandido mesmo. Bandido com letras maiúsculas. Ele não tem nada a perder. São caras, né, extremamente perigosos, que não estão nem aí, ó, pra vida da vítima. Se morrer, morreu. Não estão nem aí pra vida de policiais, trocam o tiro mesmo, vão pro enfrentamento. Às vezes até com o ponto 50, que é o armamento que derruba até helicóptero. Derruba até avião de pequeno porte. E eles não querem um banco só, mas não, né, Renato? Então, assim, eles vão pra tudo mesmo. Foram quatro agências ontem. Quatro agências bancárias ontem. Que uma das vítimas, ao que parece as primeiras informações, morreu justamente filmando. Um morador da região ficou ali curioso com aquela situação, foi lá filmar e teria sido morto pelos bandidos. Então, gente, né, principalmente você, nosso amigo do interior, se tiver tendo um ataque do cangaço moderno, que a gente espera que não tenha, não sai pra filmar, não, gente, que é muito perigoso, né? Fica, que é tendo de casa, espera a ação da polícia. E em Minas Gerais a polícia vai firme, a polícia vai muito forte, né? Aqui o batido é diferente, né? Teve um ataque recente, recente assim, de uns dois anos pra cá, lá em Brumadinho, que a casa caiu, foi pipoco pra todo lado, os bandidos encararam a maldição do CCC. Cadeia, cadeira de rodas ou caixão. E aí, já desanima, né? Sabe que aqui em Minas é... O buraco é mais embaixo. Renato Rio...